O tema de Cunasíris para o Festival de Canção continua a ser um dos mais comentados nas redes sociais. Cunasíris, como tema que le móveis, estão na corrida para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que este ano irá decorrer em Israel. A canção é uma das mais populares nas redes sociais e tem inspirado várias paródias. Depois da cerimónia dos Oscars e da atuação de Lady Gaga e Bradley Cooper, Guilherme Gerinhas decidiu trocar Chalou por Telemóveis, de Cunasíris. O humorista partilhou o resultado na sua conta no Instagram. O vídeo soma cerca de 50 mil visualizações e mais de 9 mil gostos.